Sabemos que estamos aí na segunda semana do racionamento, do rodízio de água, no abastecimento de água em Franca. E hoje, em virtude até de toda aquela circunstância das queimadas, a Sabesp vem reforçando e fazendo aí um pedido para que as pessoas mantenham também o uso consciente de água. Pode jogar as imagens na tela do JR23, enquanto a gente traz a informação para você. Porque realmente, o que mais se viu, a dona de casa, principalmente, que está acompanhando o JR23, sabe que eu estou falando, muita fuligem, poeira e mistura toda essa situação, fica uma situação bastante complicada. Gerando muito incômodo, além da sujeira, e também aumentando o risco, principalmente, de doenças respiratórias. Mas, é um momento em que há também a necessidade da consciência de não usar mangueira para lavar a calçada, para lavar o quintal. Precisa fazer a limpeza? Use vassoura e o balde. Então, se você usar menos água, melhor. É o que tem que ser feito nesse momento, também, para ajudar a evitar uma situação ainda pior. Até o final do mês, nós teremos aí o racionamento de água, conforme aquele calendário que nós já divulgamos aqui no JR23. Entre os.